Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim Quem habita o abrigo do Altíssimo E vive a sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim Nenhum mal há de chegar perto de Ti Minha desgraça baterá Tua porta Pois o Senhor deu uma ordem a Seus anjos Para em todos os caminhos Te guardarem Em minhas dores, ó Senhor, permanecei Junto de mim, haverão de Te levar em Suas mãos Para o Teu pé, não se ferir em alguma pedra Passará, passará sobre cobras e serpentes Pisará sobre leões, pesará sobre leões E outras feras Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim Porque a mim, porque a mim se confiou Hei de livrá-lo e protegê-lo Pois meu nome Ele conhece Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo E a Seu lado eu estarei em Suas dores Em minhas dores, ó Senhor, permanecei Junto de mim, em minhas dores, ó Senhor, permanecei Em minhas dores, ó Senhor, permanecei Junto de mim